Olá, Sona Guedes, este é o B.O.S. 60 Eleições. O Washington Post diz que o principal candidato presidencial republicano, Mitt Romney, prepara-se para desafiar o presidente Obama em política externa. A campanha Romney, acrescenta ao diário, cheira a vulnerabilidade política no apoio público ao presidente Obama. Outro canto de apoio para Mitt Romney, o New York Times escreve que Paul Ryan, o influente presidente da Comissão Orçamental da Câmara, apoia Romney para presidente. Na quinta, o antigo presidente George Walker Bush também dera o seu apoio. Mas Rick Santoro, o principal rival de Romney à nomeação presidencial republicana, não desiste. Em campanha na Califórnia, diz o Los Angeles Times, Santoro apelou aos conservadores a por estarem a ser pressionados, não esqueçam os seus princípios. Entretanto, o USA Today publica uma sondagem mostrando uma boa posição do presidente Obama no importante estado de Wisconsin. Obama lidera Romney em 52,35%, sobretudo entre as mulheres. E é tudo por hoje. Até à próxima edição do VOA em 60 Eleições.